Oi amigas, veja o outro vídeo do Starlight aqui do Edson e Elana e a menininha cresceu Clipopsia, vamos falar sobre o vídeo, um beijo que vamos lá recebendo A menininha cresceu, a menininha cresceu Antes nunca me notava, agora chora que quero eu A menininha cresceu, a menininha cresceu Isso é tarde sonhador Sabe aquela menininha que você passava e nem notava? Corre aqui pra ver, é a mais linda da balada Sonhava que queria ser a sua namorada Você com seus amigos tiravam da minha cara Pois é, cresci, todo mundo tá falando Agora é você que fica só imaginando Eu não lembrava que tu era aquela garotinha Mas agora que cresceu, quero que seja minha Antes você me esnobava, agora se arrependeu A menininha cresceu, a menininha cresceu Antes nunca me notava, agora chora que quero eu A menininha cresceu, a menininha cresceu Antes você me esnobava, agora se arrependeu A menininha cresceu, a menininha cresceu Antes nunca me notava, agora chora que quero eu A menininha cresceu, a menininha cresceu Sabe aquela menininha que você passava e nem notava? Corre aqui pra ver, é a mais linda da balada Sonhava que queria ser a sua namorada Você com seus amigos tiravam da minha cara Pois é, cresci, todo mundo tá falando Agora é você que fica só imaginando Eu não lembrava que tu era aquela garotinha Mas agora que cresceu, quero que seja minha Antes você me esnobava, agora se arrependeu A menininha cresceu, a menininha cresceu Antes nunca me notava, agora chora que quero eu A menininha cresceu, a menininha cresceu Antes você me esnobava, agora se arrependeu A menininha cresceu, a menininha cresceu Antes nunca me notava, agora chora que quero eu A menininha cresceu, a menininha cresceu Antes você me esnobava, agora se arrependeu A menininha cresceu, a menininha cresceu Antes nunca me notava, agora chora que quero eu A menininha cresceu, a menininha cresceu E isso é a gente sonha luna